A Palavra e a Bola Olá! Seja bem-vindo a mais um episódio da série A Palavra e a Bola. Eu sou Gessé e hoje nossa palavra se encontra no livro de Eclesiastes, capítulo 7, versículo 2. Se você quiser acompanhar, fique à vontade. A palavra diz assim, É melhor ir a uma casa onde há luto do que a uma casa em festa. Amém! Essa palavra é um pouco intrigante, na verdade, nos mostrando que É melhor ir a uma casa em luto do que a uma casa onde há festa. E o que Deus quer nos mostrar através dessa palavra? A verdade é que quando há uma festa, todas as pessoas apenas pensam em se divertir. Não que é errado comemorar, não que é errado você estar em uma festa se divertindo, não. Com responsabilidade, isso é bom e agradável. Mas dentro de uma festa, as pessoas não param para refletir, para repensar suas atitudes. Apenas se divertem. E quando há um luto, quando há tragédias, uma perda, aí que as pessoas param para refletir. Não é verdade? Dentro do futebol, quando você acaba perdendo, é onde você para, analisa a sua equipe e vê os erros que aconteceram para que aquela derrota acontecesse. Ou quando você é mandado embora de uma equipe, você para, repensa as suas atitudes. Ah, por que você não treinou mais? Por que não se dedicou mais? Da mesma maneira. E é exatamente isso que Deus está nos mostrando nessa palavra. E na vida, da mesma forma. As pessoas acabam nas tragédias, nas perdas, tendo mais solidariedade. Começam a pensar mais no próximo, acabam refletindo suas atitudes. E aí, talvez nesses momentos, é que elas acabam mudando suas atitudes. Por exemplo, foi preciso uma tragédia com os meninos do Flamengo para que os clubes em todo o mundo começassem a repensar a respeito de seus alojamentos. Se eram adequados ou não para seus meninos, para seus atletas. Da mesma forma, aconteceu um fato aqui comigo, ao lado de onde eu moro, aconteceu um acidente gravíssimo com morte. E aquilo me fez refletir. E até mesmo me inspirou para a palavra de hoje. Porque tantas vezes a gente acaba sendo displicente ao volante. E acaba querendo responder uma mensagem, dirigindo, entre outras coisas. E me fez repensar o meu modo de agir diante do volante. Dentro do carro, a maneira como eu estava dirigindo. Para que, talvez, pudesse ter sido eu aquele acidente. Então, a mensagem de hoje é que nós não esperamos coisas ruins acontecerem para repensar nossas atitudes. Para valorizarmos as pessoas, para pedirmos perdão e, principalmente, a nossa relação com Deus. Não espere momentos ruins acontecerem. Valorize cada momento de sua vida. E Deus busque sabedoria para fazer toda a caminhada dessa vida valer a pena. Amém? Que Deus abençoe a sua vida. Se você gostou dessa mensagem, deixe um like, um comentário. Compartilhe, se puder. A fim de que nossas mensagens possam ser alcançadas por outras pessoas também. Beleza? Um grande abraço. Fique com Deus. Até o próximo vídeo.